Que tem um trabalho fantástico aqui em João Pessoa, com crianças carentes, pra revelar jogadores, talentos, e eu fui lá conhecer esse trabalho que é fantástico. E até cobrei os pênaltis, olha, não sou jogador profissional não, viu? Nunca joguei bola, mas eu tentei cobrar os pênaltis, Wagner registrou, e você vai ver agora. Então solta aí. Aqui, pessoal, é muito mais do que simplesmente uma aula de futebol. É uma aula para a vida, é uma aula para um futuro melhor para todas essas crianças que participam deste projeto. Se quiser virar na direita, tá livre. A bola vem pro Maia, condição legal, vai pintar o segundo gol, bateu no goleiro, vai sobrar pro Maia, bateu! Gol! Pessoal, aqui na Escolinha do Maia, são 120 crianças que vêm pra cá praticar esporte toda semana. Jogar o esporte preferido brasileiro, que é o futebol. E aqui, são a maioria moradores aqui desta região. Pra quem não conhece o Maia, é um atleta de futebol profissional, que já atuou em diversos clubes pelo Brasil afora e aqui na Paraíba também. E muitas vezes, né Maia, essa criançada tá em casa, é, ansiosa, sem ter o que fazer, aí vem pra cá aprender uma profissão e se desviar do caminho errado, né? Correto. É, aquele garoto fica ansioso, né? Nós sabemos que muita ansiedade, né? Leva o garoto, muitas das vezes, a essa tal depressão aí. Isso. Que é uma doença terrível. Complicado demais. E aí, quando ele pratica esporte, ele vem interagir com outros garotos, conversa, brinca. Então, a mente dele tá ocupada com coisas boas. Isso aí. A gente prega muito pela escola, né? Então, é obrigatório. Exige boas notas. Com certeza, a gente faz visita nas escolas, porque se o garoto parar de estudar, obviamente, nós temos que conversar com ele pra ver qual foi o motivo. Se não tiver um motivo pela desistência do ano letivo, nós temos que pedir pra ele também sair do projeto, até porque o projeto, em primeiro lugar, tá a escola na formação do cidadão. É isso aí, pessoal. Hoje, eu vou ser aluno junto com vocês. Posso estudar com vocês o futebol? Sim. Eu não entendo nada de futebol, mas vocês já sabem jogar. Quem é atacante aqui? Meio de campo. Lateral. Qual o jogador que vocês mais gostam? Messi. Messi? Não tenho nada. Eu vou fazer uma votação. Quem é fã do Neymar? Quem é fã do Messi? O Messi. Ganhou aqui, hein, Neymar? Perdeu, hein? Perdeu. Pessoal, sim, o CR7. Gabigol. Agora tá um sucesso danado. Bom, a Paraíba, pra quem não sabe, ela tem muitos jogadores famosos no Brasil e no mundo. Recentemente, nós temos o Hulk, que está na China, um grande jogador, sucesso, jogador da seleção. Maestro Júnior, né? Maestro Júnior, no Flamengo, hoje é comentarista. Mazinho, né? Mazinho tem dois filhos, né, que são jogadores também, que é o Flamengo, que é a Rafinha. Matheus Cunha também, hoje está na Alemanha. Luiz Henrique. Luiz Henrique do Botafogo. Ou seja, a Paraíba tem muitos atletas profissionais. E daqui, pessoal, podem surgir novas joias raras aí que podem estar representando até a nossa seleção. Agora você acha que é só a masculina? Não, a feminina também. Porque, ó, a mulherada aqui também está representada. Tá, não tá? Cadê as mulheres? Vem pra cá, pra frente aqui, as mulheres. Porque o futebol feminino também cresceu muito. E nas escolinhas, Brasil afora, aqui na Paraíba também, junto com o Grande Maia, tem a mulher. A mulherada também tem espaço. Qual a sua jogadora preferida, que você é fã? Marta. Marta. A rainha Marta. Melhor do mundo várias vezes. E você? Marta também. Marta. Agora, como é teu nome? Esperança. Esperança. E o seu? Esté. Já sei. Esté. E o seu? Márcia. Márcia. Então, gente, e você? Thaís. Thaís. Ah, o futebol feminino aqui também tem espaço. Então, você, empresário, você pode ajudar esse projeto. Mas, vem cá, hoje, qual é a sua maior necessidade aqui no projeto? O que é que você mais precisa? O apoio, né, apoio dos empresários do bairro de Madacaru e dos nossos líderes políticos que poderiam ajudar não só esse projeto, como outros projetos que existem da grande João Pessoa, que não tem apoio nenhum político e nem tão pouco do meu empresarial. Nós vivemos aqui pela fé e com a ajuda dos amigos, onde nós batemos na porta e aqueles amigos nos ajudam. Mas, tudo aqui é doação de amigos. Crianças, eu queria falar um negócio para vocês. Olha só. Eu desejo muito que vocês tenham sucesso na vida de vocês, seja no futebol ou em qualquer outra profissão que vocês escolherem daqui para frente. Lógico que eu estou vendo que o futebol está em primeiro lugar na vida de vocês. Através do futebol, vocês podem transformar não só a vida de vocês, mas também a vida de muitas pessoas que estão ao redor de vocês. Pode ser o irmão, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um primo, pode ser a sua tia, não importa. Até pessoas que vocês não conhecem, porque o futebol não tem fronteiras. Vocês conhecem muitos atletas profissionais que hoje são sucesso no mundo inteiro, mas que vieram da periferia, que vieram de locais onde quase ninguém acredita. Mas o futebol, através da fé que vocês têm em Deus, a coragem, a determinação, pode transformar a vida de vocês. E o fundamental é que vocês continuem na escola, continuem estudando, continuem se preparando, porque uma coisa é certa. A oportunidade, quando ela surge, ela só vem uma única vez. Se você não estiver pronto para agarrar essa oportunidade, ela passa e você fica. Então é importante que a oportunidade venha e você agarre e vá com ela. Suba, cresça junto com ela. Então, eu desejo muita sorte para vocês. Peço que Deus abençoe cada um de vocês, as famílias de vocês e que vocês se destaquem. Mas para isso precisa de dedicação. Precisa que vocês renunciem a várias coisas. Tem que renunciar um celular para estar jogando no celular. Tem que renunciar a algum momento de lazer em casa até para estar estudando e aqui treinando e se preparando, porque eu quero ver daqui a alguns anos assistir em casa um jogo de futebol e ter um de vocês na tela lá, brilhando e fazendo gol. É ou não é, pessoal? É! Exato aí. Eu quero ver vocês na tela, brilhando. Eu vejo vocês no topo lá, viu? Então, hoje eu vou jogar a bolinha aqui com vocês, porque eu sou bom. Eita! Eita! Ah, valeu, valeu, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado! Aplausos! Aplausos! Amém. Vamos ver o que tem na cidade. Daqui a pouco eu estou de volta. Mais utilidades. Tudo para você, seu filho, seu pai, mãe, sobrinhos, netos, para sua casa, seu jardim e seu pet também. Acesse, siga e curta nossas redes sociais. Mais utilidades, PB. E confira diariamente as nossas novidades e promoções. Mais utilidades. Tudo para você. A primeira impressão é a que fica. Por isso, a Arte Impact Biru de Serviços utiliza os mais modernos processos de impressão. Editorial, como revistas, jornais e livros. Além de catálogos profissionais, material de escritório personalizado, comunicação visual, material para pontos de venda, impressão em acrílico, PVC e MDF. E agora, também com impressão de rótulos. Com uma das mais modernas máquinas. Ligue agora. 3244-6755. Arte Impact Biru de Serviços. Rua José Liberato 128, Miramar João Pessoa. Pessoal, pequena pausa para o intervalo comercial. Daqui a pouco, o Domingo na TV está de volta. Não sei daí, que eu estou te esperando.